Olha, o pai eu quero ver a cara dele, que eu acho que é um direito meu, eu quero saber o nome dele, quero saber de onde eu vim. Só, eu não quero que me cobrem, ah, você tem que amar seu pai. Isso não. Mas pelo que eu quero ver, eu não tenho direito de ver a cara do cara, isso sim. Imagina, o que que é? Você morrer sem saber a cara do teu pai? Mas você tem algumas características do pai que ele tem e ele não sabe. É o que é o rebaixinho, meu pai? Projeto de gente. É tipo que eu? Qual é o nome do pai? Assim que a mãe de Evandro Santo revelou qual seria o nome do pai, nossa equipe de advogados e estagiários nos aconselhou a manter sigilo sobre o nome, para não atrapalhar as investigações. Agora sim, podemos revelar qual é o nome do pai. O homem que estamos procurando atende pela alcunha de Jacir. Eu vou repetir, o nome dele é Jacir. Jacir. Seu pai é Jacir. Homem indígena. Esse nome não é muito comum, não é igual Marcelo, Eduardo, nem de homem e de mulher, né? Será que foi disso que você herdou, né? Eu, pelo menos, tenho uma explicação, André. Qual será a sua? Diante de informações importantes como o nome, idade e o local onde o pai de Evandro trabalhou, Alan, ou Araponga, utilizou seus contatos... Não, Thales, hein? ...e descobriu o paradeiro do homem que estamos procurando. Então, a gente tem uma notícia para te dar. Qual? A gente encontrou o seu pai. Está vivo, velho? Tem 10 anos a menos do que a gente calculou, né? Eu acho que sua mãe... Deu uma miguelada na informação. E agora? Agora vamos atrás, pô. Deem viar. Com o endereço do senhor em mãos, nossa caravana investigativa voltou até o horizonte para finalmente localizar e interceptar o pai de Evandro. A cidade que vocês tem que ir, André, Rafa, é... Se chama C***, fica a 25 quilômetros de Belo Horizonte. Então, o que vai acontecer aí nesse encontro é totalmente inesperado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos para a cidade. É nóis. Eu estou nervoso. Imagina você rejeitado em rede nacional. Não quero ser pai, nem sei quem você é. Essa rua aqui mesmo, já é ali? É. Essa câmera que chama mais atenção, você fica dentro da van. Eu e a Rafinha, a gente vai só com as duas câmeras de mão, tá? Meio muqueado aqui, né? Parece mais um galpão, né? Ó, tem alguém saindo de lá, ó. Meu Deus. Esse foi ele. Estamos na porta da casa dele e eu acho que ele está sentado na calçada. Você acha que esse cara que está com o André tem a idade do seu pai dele? Tem, tem. Tenta dar um inquérito e descobrir o nome dele só. Estilinho impostor. Vamos lá. Boa tarde. Tudo bem? Aqui é a serralheria do... André. Anderson. Ah, não, tinha me falado que é Jacir. Jacir, senhor. Ah, o senhor que é Jacir? Ah, tá bom. A ver. É ele mesmo. Queremos saber se a gente entra direto, o que você acha que a gente deve fazer. Vai lá, meu. Vai lá. Fiquei tenso. Fica tenso. Toma, é normal, normal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora não tem mais volta. Poucos metros separam Evandro Santo daquele que supostamente é o seu pai. Começa agora o nome do pai que é Jacir. Eu disse Jacir. Ele tá sentado aqui na frente. Tem que ser agora. Para aqui, ó. Você fica aqui gravando, tá de volta. Não, mas vocês podem descer primeiro, depois eu desço? É um cagão mesmo, você não quer ir? Gente... São 35 anos de saber quem é esse filho da mãe. Agora eu faço isso da televisão. Ah, que sensação ruim! Caramba, você não quer nem olhar? Tá ali atrás, ó. Sentado ali fumando cigarrinho, ó. De palha? Não sei. Pode ser cigarrinho de artista. Baconha! É a erva do capiroto! Cinco minutinhos pra eu respirar. Ele tá acabando o cigarro, hein? Como é que você sabe? Tá curtinho. A câmera entrou metido. Vou com a camerinha. Jogou fora o cigarro. Se chamasse ele aqui. Quer chamar ele aqui? Melhor. Eu não tenho força pra atravessar a rua, gente. O que você? Tudo bem? Eu não tomo a palavrinha aqui com o senhor rapidinho? Eu vou, tá. Tô com uma pessoa que queria conhecer o senhor. Mas vem cá, o nome do cobre não é o nome do pai. A gente já sabe o nome do pai. Precisa ir até o fim. Vamos lá, já tá frio. Gente, mas já dois, dois minutinhos, gente. Pera aí, calma. Não é assim também, não. Ai, ai. Olha ele aqui, não é melhor. Paltou força agora ali na boa. Gente, eu enfrento um palco. Não sei quantas pessoas eu não enfrento isso. Ah, eu nem tô olhando, viu? Não sei o que eu vou falar com o homem de chão. Você fala, eu vou falar absolutamente nada. Não sei o que falar. Ai, tudo bom? Como é que o senhor tá? Tudo jóia? Tudo bom? Prazer. Tudo bom? Tudo bem? E aí, André, faz o quê? O senhor conhece o Evandro? Não. Pânico na TV, o senhor já viu? Não, não. Eu não sei o que eu vou. Christian, pior. Ah, o senhor não lembro, não. Como que eu posso falar? É o seguinte, deixa eu te explicar. Eu tava fazendo um quadro agora. E o quadro é o seguinte. Aí eles estão atrás do meu pai. E tá dizendo que é você. É, porque o senhor pegou minha mãe em 73, comeu ela numa balada, chama Helena, aí não quis assumir o filho. A gente fez a pesquisa, trabalhava na TV e eu sou seu filho. É isso. É verdade? Me conta isso aí. Bom, na época, eu andei mesmo com algumas pessoas, mas é assim, né? Mas não lembro de ninguém ter ficado grávida do senhor? 74. O senhor não lembra disso? Eu lembro de ter andado com algumas pessoas na época. Como algumas pessoas? O senhor comeu tanta mulher assim? Eu não lembro. O senhor não lembra? Não. Eu sei. Então faz o que agora? A gente não lembra, André? É uma baixinha, muito despeditada, não lembra? Helena, Leninha. Foi pro Rio de Janeiro, voltou, acho que procurou o senhor, alguma coisa assim. Ah. Tá. E aí? Ela foi pro Rio, foi no Rio, sabe? Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Me conta aí. Ela tava andando com um parente dela, primo, parece. Aham. Depois falou que tava grávida. Ela falou assim, eu tô grávida e é seu. Eu falei, ué, é meu? Mas o senhor não foi o primeiro dela? Não. Não? Olha, ela disse que o senhor foi o primeiro dela. E era bom? Não senti nada. Não senti nada, não senti nada, não. Primeira vez que você engravidou com essa coisa. Que mira? E na primeira engravidou. Não, não. Nessa época o senhor era solteiro? Não, foi o prazer. Ou seja, minha mãe foi um petiço. Um crente sim. Seu garanhão, tava traindo a mulher? Pula na feca. O senhor já separou dessa mulher? Então tudo bem. Menos mal. Quantas vezes saíram? Ah, se dá umas três ou quatro vezes. Três ou quatro vezes. Ela foi pro Rio, ficou lá no reino de eterno tempo. Depois voltou e falou que ela era grávida de mais de um mês. Eu falei, ué, você foi pro Rio, ficou lá mais de dois meses. Depois volta, tá grávida. É eu? Ela falou, só pode ser eu, só pode ser eu por quê? Minha mãe até perguntou pra ela, fala o nome do pai. Ela não queria, ela escondeu o tempo todo o nome do pai. Depois não me procurou mais. O pai dele quis conhecer, eu levei, eu falei, conheceu o pai dele quando era pequeno. O pai dele quis. Sumiu? Sumiu. Se você quis, você vai se virar. Eu vou te ajudar, eu vou te dar um... Vai nascer pelado. Não entrou mais em contato? Não. Essa história tá mal contada. Então, mas a única pessoa que tá nos dando informação sobre a história é a mãe dele. Cada hora ela fala uma coisa, acho que é porque ela nunca quis que eu aprofundasse uma coisa ou alguém soubesse realmente a verdade, entendeu? Pra ela poder falar, a gente podia usar arame embaixo do dedo. Ela fala em dez segundos o nome do cara, dá um endereço. Mas por que será? Será que ela só quer atenção, que o Evandro dê atenção só pra ela? Eu acho que pode ser aí. Não vou falar jamais que a mãe dele tá errado. Mas você viu? Você viu que a mãe dele sofreu? Eu vou te explicar que ela tava grana, colocou ela pra correr. Pegou a arma, queria matar ela. O pai queria me matar, porque eu não aceitava a f*** de casa dele. O que a mãe dele passou também? Como ela também sofreu, o pai expulsou de casa. Leninha foi vítima disso tudo. Durante 15 anos ela não foi a vila da história, ela foi uma pessoa que ela brigou até com a sociedade em volta dela, pra ter aquele menino pra dar educação pra que tá na escola. Então não tem que ficar, eu acho que não tem que ficar julgando. Não, mas ninguém tá julgando. Já é Twitter. Não, não. Já é Twitter. Já é Twitter. Lição de moral no Twitter. Fazer DNA, você topa fazer DNA? Tô. Você topa fazer DNA? Tô. Topa? Vamos cair pra dentro? Chegou, meu filho. Que bom, né? Eu vou dizer que não. Se ele não for, é bom que tira a dúvida. Ah, meu Deus, vamos lá, né? Tem alguma coisa que eu tô a dizer se for? Não, vou esperar pra dizer se você for a dizer alguma coisa. Para de me cobrar alguma coisa que eu não tenho. Ele não vai ser obrigado a sentir um amor de pai pelo cara, porque se ele não conhece o cara, mas eu acho que vale a pena ele conversar, ele entender um pouco do lado do pai também, entendeu? Você mora aqui? Aí tem cachorro, pato, galinha. Eu nunca coloquei ele. Acho que já sei de onde vem meu humor. Outra coisa, se você não for meu pai, não vai mais usar sapato de franginha, que você não pode nem comer desse jeito, e nem dobrar a calça, vai andar direito. Mais chique. Eu sou pião. Não, não é pião? Prazer, então. Muito obrigado. Prazer. Prazer. Tchau. Fica com Deus. Até mais, gente, antes de contato. Eu fui frio com o cara, né? Nossa, que coisa esquisita. Acho que foi a pior essa de todas. É uma emoção esquisita, porque também você não tem vontade de chorar, porque você não tá triste. Aí você pede meu abraço, aí eu não vou abraçar. Eu não tenho essa vontade de abraçar, porque eu não sei quem é. Mesmo eu tivesse certeza, eu não abraçaria, porque eu não tenho isso pra dar. Não adquirir um amor pelos meus pais, sabe? Carinho, afeto. Assim, o momento que eu mais precisei dos meus pais, eles foram ausentes na minha vida. E eles apareceram depois que eu já tô com meus 29 anos, 30 anos. Minha mãe, eu fiquei emocionado porque eu gosto dela. E tava com saudade de tudo. Mas você chega pra uma pessoa que você nunca vê o nome e fala, esse cara é meu pai, você não tem emoção. É constrangedor isso. E a pessoa sabe, ele nem lembrava. O cara nem sabia. Sabe, foi aventura de homem, aventura de moleque. Saiu lá, comeu a mulher, aí engravidou e a outra sumiu. E aí você não sabe o que é verdade mais. Você lembra, você não lembra. Aí tem que fazer DNA pra ver se o cara é pai. E se for, o que é que muda também? Enfim. É estranho. Para de fumar, ô. Fumar brocha. Já broxou? Nunca broxou. E eu nunca dei a... Que bem, bonitinho, né? Eu achei. Comadinho, né? Então será que ele é seu pai mesmo, Evandro? Quer ver meus irmãos, vocês são bonitos agora. Como que chamam os seus outros filhos? Anderson e Leonardo. Anderson e Leonardo. Leonardo é legal. Anderson e Leonardo. Anderson e Leonardo, eu só coloco o nome composto. Ele é Evandro Márcio. Dois nomes em um também. E a outra filha, qual a nome? Daniel e a Cachula Carina. Formaram, fizeram alguma coisa? Uma é formada em Química. Química. Uma é formada em Mecânica. E a Cachula é professora. Tudo formado? Só eu que não. Você é português ou espanhol? Porque o Lopes é espanhol. Meu pai era português. Filho de português. Por isso que eu sou bom de piada. Você viu que ele disse que é português, eu sou europeu. Ele é neto de... E Portugal é um país que fugiu da África e grudou na Europa. Então a Espanha também, porque os dois são península ibérica. Ah, mas a Espanha é muito melhor que Portugal. Quem diz isso? A gente sabe. Eu sei. Trabalhador, formou três filhos, bagrinho. Trabalhando até hoje. Legal, achei bacana. Não achei ruim, não. Não Emílio. Tipo um pai garboso. O tanto que também se fosse Emílio, teria nascido que nem o Dudu ou o Emilinho, né? Seria tipo um garoto capricho. Será que seu Jacir realmente é o pai de Evandro? Ainda faltam algumas peças neste terrível quebra-cabeça, querido Telespec. Mas um exame de DNA pode resolver facilmente. Domingo que vem, a agulha vai picar nos dois. E vamos ter a verdadeira certeza da paternidade. Não perca, na próxima semana, o resultado. Será mesmo que seu Jacir é o verdadeiro pai de Evandro? Semana que vem, no Pânico, na TV.